E aí galera, beleza? Aqui é o Pedore e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje estarei falando pra vocês o top 5 melhores jogos de FNAF na minha opinião. Minha opinião, tá gente? Só dizendo, é minha opinião. Os jogos que eu mais gosto da franquia, Five Nights at Freddy's. Quinto lugar, FNAF 2. Bom, esse jogo eu acho muito top. E ele merece estar entre os 5 porque ele realmente revolucionou na época do FNAF. Que lançou só um, dois, trouxe muitas surpresas, né? Incluindo esse modo de Killstone Knight, né? Que inspirou até o Ultimate Killstone Knight. Que é uma das coisas mais marcantes do FNAF 2, que é essa Killstone Knight. E também porque tem muitos animatronics, é bem da hora. Quarto lugar, FNAF Sister Location. Bom, eu gosto muito desse jogo por causa da história, de várias coisas, dos gráficos também. E, bom, na época que lançou, né? Eu tava acompanhando, eu gostei bastante, né? Eu não pude jogar, por enquanto, que eu era meio burro, não sabia baixar jogo ainda direito. Mas eu gostei muito desse jogo, depois eu joguei, descobri alguns segredos. E realmente é bem legalzinho, os easter eggs. E merece o quarto lugar. E Exotic Buttons. Uh-oh. It looks like Ballora doesn't feel like dancing. Let's give her some motivation. Maybe that will put the spring back in her step. Terceiro lugar. Ultimate Killstone Knight. Eu não sei se falei certo, Dante. Enfim. Esse... É, tem que tá na lista, porque é muito bom, é... O jogo que fechou basicamente a história oficial de FNAF, né? Vai ter mais, é óbvio. Mas... O que encerrou essa história foi a Ultimate Killstone Knight. É... É muito da hora, cara. Porque, tipo, reúne praticamente quase todos os animatronics da série. Não são todos. Não são todos. Porque eu acho que tem, sei lá, uns 60 se for todos. Enfim. Tem muitos animatronics e é muito da hora. É desafiador. E se você ganha, é uma vibração imensa. É muito da hora. É muito da hora a UCN, né? Segundo lugar. FNAF 6. Bom, cara. Quando lançou o FNAF 6, eu já corri, já baixei. Porque é de graça, né? Era de graça. Ainda é. O jogo é simplesmente muito da hora, né? Eu fui... Eu lembro, cara. Tá o vídeo no canal até hoje. Eu gravei o FNAF 6. Eu me surpreendi. E eu fiquei muito bolado. Porque eu pensava que era um joguinho meio de pizzaria que o Squat Troll, né? Fez. E não. Era realmente um novo FNAF. Era o FNAF 6. E eu fiquei louco. E meu Deus. É isso. Foi um dos principais motivos pra eu gostar desse jogo. Esse jogo é muito da hora. Porque ele é em estilo Tycoon. E Tycoon eu gosto pra cana ver de Tycoon. Clique. E é isso. E em primeiro lugar, FNAF World. Eu já falei pra caramba desse jogo. Quem me acompanha aí nas redes sociais, já falei que esse é o meu jogo preferido de FNAF. Sempre foi e sempre será. Cara, eu gosto muito porque ele é um RPG muito convincente. Os animatronics são cuties. Cara, é sensacional. Toda a história, tudo o que você tem que fazer, tudo vale a pena, sabe? É um jogo que vale a pena você jogar. Gente, se você nunca jogou FNAF World, eu recomendo você jogar. Vale muito a pena. Talvez não seja o seu gosto, mas é o meu. E pra mim valeu demais a pena. E eu vou ficar muito feliz se o Squat fizer uma continuação de FNAF World. Tipo, muito mesmo. Vai virar o meu fio favorito, né? Mas bom, foi isso pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Esse foi o meu top 5. Lembrando, minha opinião. Comente aqui embaixo a sua opinião. Monte o seu top 5 aqui na descrição. Ou então faça um vídeo e me mande, né? Falando do seu top 5 melhores jogos. Eu vou ver. Vai ser da hora. E bom, se você gostou desse vídeo, deixe seu like. Ajuda demais. Compartilha esse vídeo com seus amigos. Ajuda mais ainda muita coisa. E se inscreva no meu canal e ative o sininho. Porque tá vindo muita coisa boa por aí, meus amigos. É só isso que eu posso falar. É isso. Valeu, falou e fui! Fui!